Olá, bom dia pra você. Hoje é terça-feira, 17 de dezembro. Começa agora o Brasil em dia para todo o país. Presidente Jair Bolsonaro sanciona a lei sobre aposentadoria de militares. No Fórum Global sobre Refugiados, Brasil apresenta resultados da Operação Acolhida, que já atendeu mais de 500 mil venezuelanos. E veja também, pesquisa do Ministério da Agricultura mostra que vegetais vendidos no país são seguros para o consumo. Mais de 90% das amostras estão dentro do nível de conformidade. Fique com a gente, o Brasil em dia já está no ar. São 9 horas e 45 minutos, estamos ao vivo também pelas redes sociais. O Brasil participa esta semana em Genebra, na Suíça, do primeiro Fórum Global sobre Refugiados, um encontro mundial com a presença de líderes e ministros de várias partes do mundo. O governo federal vai mostrar a experiência com a Operação Acolhida. O país recebe milhares de refugiados que fogem da crise na Venezuela. Desde 2016, mais de 4 milhões de pessoas deixaram aquele país em busca de sobrevivência. A Operação Acolhida realiza o trabalho de recepção, identificação e acolhimento de venezuelanos que chegam ao país pela fronteira com o estado de Roraima. Fornece vacinas, orientação, proteção e emissão de documentos para a comunidade que desembarca diariamente no estado. E ainda estrutura a interiorização para outras cidades. A resposta operacional brasileira para o fluxo populacional é organizada pelas Forças Armadas. E os muitos que chegam contam histórias difíceis. Eu pedi vir com meus dois filhos, meus dois filhos, porque a situação ali era insostenível, insoportável. Casi não comíamos, não havia poder adquisitivo, o salário não alcança, os filhos não recebem boa educação. O salário, mas lá é muito, muito, muito mais malo. Lá os meninos chiquiticos têm que tomar leite completa. E a leite completa, o salário, cobra 100. E a leite completa vale 500. Eu lhe digo uma coisa que lhe dou graça, principalmente ao governo de aqui, deste país, que não está dando a comida. Nós vamos agora ao Palácio da Alvorada, conversar com a repórter Luciana Colares de Holanda. Ela acompanha a agenda de compromissos do presidente desta terça-feira. Oi, Lu, bom dia para você. Oi, Renata, bom dia para você, bom dia para você que acompanha a TV Brasil. O dia do presidente Jair Bolsonaro começou bem cedo, como sempre. Às 7h15 da manhã, ele já estava reunido aqui no Palácio da Alvorada, a residência oficial, com o ministro da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos, que veio para cá acompanhado de parlamentares do Nordeste. O ministro Ramos faz a interlocução entre o Planalto e o Congresso. Então, um dos assuntos dessa conversa com o presidente Jair Bolsonaro, logo no início da manhã, com certeza foi a votação do orçamento para o ano que vem, que está marcada para hoje no Congresso Nacional. E por volta das 8h30, começou também aqui no Palácio da Alvorada, mais uma reunião do Conselho de Governo. Essa é a 25ª e a última do ano. Essa reunião acontece semanalmente, desde janeiro do início do governo, e nela os ministros apresentam o que tem sido feito e quais são os planos de cada pasta. E o presidente Jair Bolsonaro abriu essa reunião de hoje, pedindo para os seus ministros não relaxarem em 2020. Vamos ver. Não vamos morrecer em 2020, que a tendência é, às vezes, dar uma relaxada. É porque nós temos uma tremenda responsabilidade futura dessa nação. Não teremos outra chance. Deus nos deu essa oportunidade, vamos aproveitá-la muito bem. E antes dessa reunião do Conselho de Governo, o presidente esteve aqui, onde a gente está, na porta do Palácio da Alvorada, e participou da cerimônia de hasteamento da bandeira nacional. Ele estava ao lado do vice-presidente Hamilton Mourão e de alguns ministros, e também convidou umas crianças que estavam aqui, turistas, para participarem ao lado dele dessa cerimônia. O presidente Jair Bolsonaro sancionou sem vetos a lei que institui novas regras para a aposentadoria de militares. O governo espera economizar, com a reforma da Previdência, pelo menos 10 bilhões de reais nos próximos 10 anos. Renata. Obrigada, Lu, pelas suas informações ao vivo. E olha, o governo afastou a possibilidade de uma nova greve dos caminhoneiros. Ontem, o presidente Jair Bolsonaro esteve com o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, e os dois reforçaram que o diálogo está aberto com a categoria. Não há clima para uma nova paralisação dos caminhoneiros, de acordo com o ministro da Infraestrutura. Ao lado do presidente Jair Bolsonaro, ele disse que o diálogo do governo com a categoria é frequente e vem rendendo medidas como a redução da multa na balança de R$ 5 mil para R$ 500 e a criação de postos de paradas nas rodovias. Não está tendo nada nas estradas, não houve nenhum ponto de bloqueio, porque há um respeito muito grande nosso com os caminhoneiros e um respeito muito grande dos caminhoneiros com a gente. Conseguimos realmente estabelecer um diálogo, eles sabem que tem as portas abertas e a cada dia a gente constrói uma solução nova. O ministro anunciou a publicação da resolução que trata do Código Identificador da Operação de Transporte e o lançamento, em breve, do programa Roda Bem Caminhoneiro. É um estímulo ao cooperativismo, que é uma saída também para especialização, para compra coletiva, então a gente está indo muito bem nessa agenda dos caminhoneiros. Ainda no encontro, a malha ferroviária brasileira foi destaque. Bolsonaro disse que os recursos para a reestruturação do setor já foram prometidos. Nós temos grande interesse na volta da malha ferroviária. Tem recurso de fora prometido para nós, temos aqui o Ferroeste, Fiol e a Trandoristina. O presidente deixou claro que está trabalhando numa solução para reduzir o preço dos combustíveis. Ele disse que espera acabar com o monopólio da distribuição e assim garantir que o preço mais barato chegue ao consumidor. Lá na refinaria, o preço está lá embaixo. Ele cresce e fica alto por causa de quê? Impostos estaduais, ICMS, basicamente. E depois o monopólio ainda existe na questão da distribuição e nós estamos buscando quebrar esse monopólio para diminuir o preço. Só com a concorrência ele pode diminuir. Estamos fazendo o possível para baratear o preço do combustível e reconhecemos que está alto no Brasil. Mais da metade dos passageiros de ônibus interestaduais não utiliza o cinto de segurança. A Agência Nacional de Transportes Terrestres, a NTT, fez uma campanha para conscientizar os viajantes. Vamos até São Paulo saber os detalhes ao vivo com o Dimas Soldi. Dimas, bom dia para você. Bom dia, Renata. A ação foi feita em terminais rodoviários de cidades de São Paulo, do Paraná e do Mato Grosso do Sul. Mais de 15 mil passageiros foram abordados pelas equipes de fiscalização e quase 60% deles estavam sem o cinto de segurança no momento em que os agentes abordaram os veículos. A ação verificou também as condições de segurança desses veículos. 758 ônibus de 51 empresas foram abordados. Foram identificados vários tipos de irregularidades, como pneus em situação irregular, falta de instruções de operação da saída de emergência, cintos de segurança com defeito, extintor de incêndio com carga vencida e até motoristas com documentação em situação irregular. A ação começou em novembro do ano passado e se estendeu ao longo de 2019. Além dos terminais rodoviários, os agentes de fiscalização visitaram escolas para orientar os alunos sobre segurança. Vale lembrar que o uso do cinto de segurança, inclusive nos ônibus intermunicipais, é obrigatório. Renata. Obrigada, Dimas, pelas suas informações ao vivo para a gente. O Porto do Rio de Janeiro vai receber nesta temporada de cruzeiros o maior número de transatlânticos internacionais dos últimos 20 anos. Não é isso, Alessandra Lago, direto da Cidade Maravilhosa. Bom dia para você. Oi, Renata, bom dia. Pois é, muito turista chegando nos transatlânticos para passar as festas de fim de ano aqui na cidade. São 37 navios de grande porte que devem atracar no Pierre Mauá nesta temporada. Desses, 27 são do exterior, Renata. O total de visitantes deve chegar a 480 mil pessoas, que é 11% a mais do que na temporada passada. O setor de turismo termina 2019 com números positivos. Em outubro deste ano, o setor faturou R$ 20,3 bilhões, segundo dados levantados pela Confederação Nacional de Comércios de Bens, Serviços e Turismo. O resultado é 8,1% superior ao registrado em setembro. E nos primeiros sete meses de 2019, o faturamento atingiu R$ 136 milhões, que é o maior resultado dos últimos quatro anos. Voltamos contigo, Renata. Obrigada, Alessandra, pelas suas informações ao vivo, direto do Rio de Janeiro. E olha, uma pesquisa do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento mostra que mais de 90% dos produtos de origem vegetal estão dentro do nível de conformidade para resíduos e contaminantes e não apresentam riscos para o consumo. Foram analisados 42 produtos, como alho, batata, café, alface e cenoura, entre os anos de 2015 e 2018. 92% dos vegetais estão dentro da conformidade e apresentam níveis seguros de defensivos, contaminantes químicos, como o arsênio, e biológicos, como a salmonela. Outros 7% continham resíduos de agrotóxicos maiores que o ideal e 1% altos níveis de produtos contaminantes. A violação, quando constatada, é passada para o governo estadual, que é responsável pelo uso do agrotóxico. E constatada a violação, constatado o mau uso do agrotóxico, eles são autuados. Segundo o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, do total de produtos analisados, mais da metade não apresentou nenhum resíduo de agrotóxico ou substância contaminante. Os resultados da pesquisa se assemelham com os apresentados pela Autoridade de Segurança Alimentar Europeia e também pela Administração de Alimentos e Remédios dos Estados Unidos. De forma geral, está bastante seguro. Nossos resultados apresentam, dentro dos limites internacionais, dentro do que tem sido realizado no mundo inteiro, Estados Unidos, União Europeia, principalmente, que são países desenvolvidos. O que a gente recomenda é que sempre o produto rastreado, ele apresentou uma maior segurança e que seja procurado esse produto, uma vez que a rastreabilidade é obrigatória. O governo federal já superou a meta de digitalização de serviços públicos para o ano. Desde janeiro, mais de 500 novos serviços podem ser acessados pela internet, no portal gov.br. Identidade estudantil e carteira de motorista foram alguns dos últimos que passaram a ter acesso online. Esse analista de sistema foi renovar a carteira de habilitação e já digitalizou o documento. Já tem no celular o próprio documento, foi parado uma blitz, qualquer coisa, a gente já consegue comprovar a nossa identidade. Ou seja, são muitos benefícios aí. O governo federal oferece mais de 3 mil serviços à população brasileira. 53% desses serviços já podem ser acessados pela internet. Entre eles estão carteira de trabalho, a solicitação de aposentadoria, carteira de estudante e carteira de trânsito. A digitalização desses serviços conta com o fato de que 70% da população brasileira usa um celular. Isso significa 126 milhões de pessoas. A nossa meta para 2020 é atingirmos outros 500 serviços, somarmos mil, portanto, novos serviços digitais. E para 2022 queremos um governo 100% digital, onde o cidadão consiga acessar todos os serviços públicos do governo federal, inteiramente pela internet. Além de reduzir a burocracia, a transformação digital gera economia. No total, R$ 1,7 bilhão deixa de ser gasta anualmente pelo governo e a sociedade com a digitalização. R$ 1,38 bilhão é o dinheiro economizado pelo cidadão. O brasileiro também economiza tempo. A estimativa é que quase 147 milhões de horas por ano deixam de ser gastas pelas pessoas para obter serviços do governo federal. O governo ganha porque o serviço é muito mais barato para ser entregue para o cidadão. Ganha também aquele cidadão que está inserido na internet, que vai ter o governo na palma da mão 24 horas por dia, 7 dias por semana, onde ele quiser, em qualquer lugar. Mas ganha também aquele cidadão que, por opção ou por falta de acesso, prefere ser atendido num canal presencial, numa unidade de atendimento. Porque essas unidades de atendimento estão ficando vazias. Está ficando muito mais agradável. O cidadão chega lá e é atendido de imediato. É bom para todos. A gente fica por aqui. Nos vemos amanhã. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.